Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí. Hoje eu vim no encontro, quer dizer, no meu próprio encontro, no encontro do Fuscas por aí. Vamos ver o que aconteceu por aqui? Oferecimento, a Cássia Autopeças, Pneus Técnique e Ponteiras Rodrigues. É isso mesmo, a gente organizou um encontro na Zona Sul de São Paulo e veio muito carro aqui, muito carro legal. E eu vou te mostrar tudo agora, bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E o E aí E aí E aí Rafa, ele me pegou, ele sempre está atrás do Fuscas por aí nos encontros, e ele veio neste, no nosso encontro, para mostrar o Fusca 66 dele, este aí, então, Branco Paina, veio ele e o pai dele, claro, o pai dele veio dirigindo, e o pai dele estava me explicando que recentemente, ele parou no posto, e perceberam que estava pegando fogo, ali na parte de trás, ali onde está o carburador, e também o dínamo, graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, tem apenas avarias no Fusca, que eles já estão arrumando, e o que eu acho legal, mesmo que o Rafa só tem 4 anos, e ele é apaixonado por Fusca, tem até um aí, e este aqui é o Daniel, ele tem só 3 anos também, adora os vídeos do Fuscas por aí, e lá fez até uma tatuagem de canetinha com o Fusca, olha que legal que ficou, agradecer a Nath, a mãe dele, que levou ele até lá, e ele queria ver também o nosso golzinho, perguntou do golzinho quadrado que a gente tem, felizmente o golzinho não funcionou momentos antes da gente sair de casa, então a gente só levou o Fusca a manjar mesmo. Você viu aí, além dos carros maravilhosos, o Gol, Fusca, Fusca Picape, teve arrecadação de alimentos para a instituição de caridade, teve brinde para quase todo mundo que teve lá, né, teve os paraçóis da Green Beetle 74, teve também os adesivos do Fuscas por aí, e teve sorteio, teve sorteio de vários kitzinhos que nós fizemos. É isso aí, e aí, o que você achou? Gostou? Tinha carro com motor de Subaru, tinha carro original de Zé Frizinho, tinha carro rebaixado, tinha Fusca de tudo quanto é jeito, e a galera que veio aqui também. Você não pôde vir? Me explica por que você não veio, deixa aqui nos comentários, vamos bater um papo sobre isso. Tá inscrito? Então se inscreva, ative a notificação e até a próxima. Tchau! Tchau!